Seu falso rei está morto, bastardo. Ele e toda sua tropa foram esmagados em sete dias de batalha. Estou com a espada mágica dele. Conte isso para a puta vermelha. Os amigos de seu falso rei estão mortos. Suas cabeças estão sobre as muralhas de Winterfell. Venha vê-las, bastardo. Seu falso rei mentiu. E você também. Você disse ao mundo que queimou o rei para lá da muralha. Em vez disso, você o enviou para Winterfell para roubar minha noiva. Terei minha noiva de volta. Se quer Mencer Raider de volta? Venha buscá-lo. Eu o tenho em uma jaula, para que todo o norte possa ver a prova de suas mentiras. A jaula é fria, mas eu fiz um manto quente para ele, com as peles das seis putas que o seguiram até Winterfell. Quero minha noiva de volta. Quero a rainha do falso rei. Quero a filha deles e a bruxa vermelha. Quero sua princesa selvagem. Quero seu pequeno príncipe, o bebê selvagem. E eu quero o meu fedor. Mande-os para mim, bastardo. E não incomodarei você e seus corvos negros. Fique com eles e eu arrancarei seu coração bastardo e o comerei. Rencey Bolton, legítimo senhor de Winterfell. E não incomodarei você e seus corvos negros.